Por favor. Obrigado, Sra. Presidente. O Sr. Deputado António Proa falou várias vezes que esta lei protegia os mais vulneráveis. E eu vou lembrá-lo de que a anterior lei, no artigo 46, previa um subsídio de renda para agregados familiares com rendimentos inferiores a 3 salários mínimos e ainda para inquilinos com 65 ou mais anos de idade e também rendimento inferior a 5 salários mínimos. E eu olho para a proposta do Governo para a lei atual, que o Sr. Deputado diz que protege os mais defabocidos, fixo-me no artigo 46, subsídio de renda e o que é que eu vejo por baixo? Revogado. Está revogado. Vocês revogaram este artigo, Sr. Deputado. E ainda bem dizer que a lei protege os mais vulneráveis. Só por brincadeira, só dito por reserva mental. Depois, Sr. Deputado, o subsídio de renda, foi para esquecer, poderá vir um dia, não sabe quando. O regime de exceção, já aqui foi dito várias vezes, tem natureza provisória. Isto é, depois dos 5 anos, a renda é como as outras. Não há respostas sociais depois desses 5 anos. Porque parece que depois desses 5 anos as pessoas ficam com menos de 65 anos de idade, até ficam com menos incapacidade ou ficam a ganhar mais do que 5 salários mínimos nacionais. Não é isso que se vai passar. Mas mesmo dentro destes 5 anos, já há muitas famílias que não vão aguentar os aumentos que a lei atualmente permite. E o que eu acho é que confiar o arrendamento urbano, porque é isso que o Governo fez, ao mercado totalmente liberalizado, é fomentar as injustiças sociais e apenas responde a uma encomenda do setor imobiliário. Mas também é a completa responsabilização do Estado. Nesta matéria, o Estado volta a sair de cena. Sr. Deputado, o que eu tinha para lhe perguntar era o seguinte. Na semana passada chegaram notícias de que na Galiza os bombeiros se recusaram a arrombar portas para que a polícia procedesse ao despejo de pessoas com 80 anos. face às injustiças que esta lei vai trazer, o Sr. Deputado não receia que isto possa vir a acontecer por cá. O Sr. Deputado não receia, por exemplo, que os bombeiros, em vez de arrebentarem as portas, se sentem e pacificamente comecem a cantar a grândula. Muito obrigado.